O músico de Três Lagoas, né, ele quer estudar em Paris e está fazendo aí uma vaquinha. A repórter Tati Simon tem aí os detalhes. O Três Lagoense Gabriel Luca estuda música na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde 2017. Mas desde menino, ele tem uma relação muito íntima com a arte. Ele é cantor lírico e foi agora aprovado em um curso de canto em Paris, na França. Passou numa audição para a matriz de Notre-Dame, Paris. Direto do sul do Brasil, ele falou com a nossa reportagem e explicou a emoção que é estar vivenciando essa oportunidade. A oportunidade de estudar em Paris, na verdade, é resultado de um processo seletivo que eu fiz, né. Eu fiz a minha pré-inscrição para a escola Metris Notre-Dame de Paris. E nessa pré-inscrição eu fui aprovado para participar do processo seletivo. E no caso, o meu processo seletivo foi remoto, então eu enviei vídeos para a escola cantando das peças que eles exigiam, né. E também fiz uma entrevista. E aí, passado um tempo, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado. Porém, essa minha aprovação, ela está vinculada a uma comprovação de que eu preciso fazer. Mostrando que eu tenho um fundo financeiro suficiente para morar por pelo menos um ano em Paris. A escola Metris, né, a Metris Notre-Dame de Paris, ela é uma escola que forma cantores. Tanto cantores solistas quanto cantores coralistas, né. E ela abarca desde a infância até a idade adulta. No meu caso, eu fui aprovado para estudar no ciclo B de couro adulto. E daí que veio a necessidade de levantar essa grana. A partir do momento, então, que eu precisava fazer essa comprovação, né, enviar os documentos com essa comprovação, várias pessoas deram a ideia de iniciar a campanha para arrecadar esse fundo. Então, eu tomei esses conselhos e dei o start na campanha. Para ajudar na campanha, há duas possibilidades. A primeira delas é contribuindo pela própria Vaquinha Online, que não tem valor mínimo de doação. E a outra opção é realizando uma doação direta, via Pix, para o Gabriel. O site da Vaquinha Virtual é o vaquinha.com.br barra ajuda para meus estudos em Paris. Até o momento, o artista Três Lagoeis se levantou pouco mais de 6.200 reais. Ele precisa de 60 mil reais. As doações via Pix podem ser feitas para a chave de e-mail. Gabriel, Luca, um, arroba hotmail.com.br Pode ajudar na campanha todas as pessoas que se sentirem tocadas pela minha história, que acharem que vale a pena ajudar, né. Toda ajuda, ela é importante e ela faz a diferença. Se vai vir a minha escola...